O trabalho temporário agora é regulamentado por lei. O decreto que foi publicado hoje diferencia esse tipo de modalidade do trabalho terceirizado e deixa claras as obrigações de cada um. Fim de ano chegando e as expectativas sobre as vendas no comércio geram a necessidade de contratação de trabalho temporário. O que muita gente não sabe é que esse trabalhador só pode ser contratado a partir de uma empresa específica que oferece o serviço de temporário e não diretamente pelo comerciante, por exemplo. Agora, um decreto do Ministério da Economia regulamentou essa forma de trabalho. A lei era de 1974 e precisava, muitas coisas aconteceram e precisava de uma modernização. Então ela veio esclarecer alguns pontos que causavam problema jurídico, trouxe segurança jurídica não só para o trabalhador, quanto para as agências, quanto para os empregadores. O contrato temporário só pode ser firmado em duas situações. Para substituir um trabalhador efetivo que teve de se afastar por conta de uma gravidez ou uma doença e quando há aumento de demanda em épocas específicas, como no final de ano ou na Páscoa. O trabalhador temporário tem os mesmos direitos do trabalhador comum, como pagamento da Previdência Social e de férias proporcionais. O que diferencia é que o contrato de trabalho temporário pode durar no máximo 270 dias, o equivalente a nove meses. O decreto diferencia o trabalho temporário do terceirizado, deixa claras as obrigações de cada parte no contrato e deve dar mais segurança jurídica ao empregador. Tudo isso deve se transformar em mais oportunidades de trabalho. O decreto vem para trazer segurança jurídica e compor e acabar com as lacunas que essa lei, como você bem disse, que é uma lei antiga, tinha e o objetivo dela é criar novas contratações, é fomentar o mercado, estimular esse tipo de contratação, que é muito bem-vindo especialmente quando você tem um cenário de desemprego no Brasil. A nossa ideia é que isso fomente a economia, gera emprego, especialmente nessa época de Natal, de fim de ano aí, que nós temos muitas demandas extraordinárias de serviço.